Meu nome é Antônio, ministro. A nossa pergunta se refere à situação das pessoas, das pessoas idosas, né, que nunca contribuíram para a Previdência Social e que têm 60 anos, 65 anos. Que direitos esses idosos podem ter, ministro, para se aposentar? Nunca se tem contribuído por nada, entendeu? Bom dia, ministro. Oi. Olha, essa contribuição é aquela que eu andei falando aqui no programa, que é uma contribuição prevista pela LOAS e é uma contribuição assistencial. Mesmo sem a pessoa ter contribuído para a Previdência e ela sendo uma pessoa idosa, ela tem direito a uma renda mensal de um quarto do salário mínimo. Isso no caso assistencial.